Música Fica a dica de hoje começando E eu tô aqui com esse casal lindo Pra falar sobre o filme Amor em Santa São cinco histórias de amor Que se entrelaçam com o pano de fundo De estar em São Paulo Como é que são essas histórias? O meu personagem é um taxista E ele meio costura todas as histórias E ele diz que vive Passa a vida dele Dentro de um carro, no trânsito E no entanto ele tá feliz A pergunta é a seguinte Você vai viver aquilo? Você vai passar a tua vida inteira reclamando da mesma coisa? Ou seja Você vai passar a sua existência Todas as horas do seu dia E todos os seus dias reclamando? Ou você vai ter uma nova atitude? E é dessas situações que surge a comédia? E é dessas situações que surge a comédia Acabou por hoje, tá? Pera um minuto Eu vim aqui por um pedido pessoal do diretor A gente vai sair junto hoje E você sabe que talento não é sexualmente transmissível, né? É uma comédia romântica Também é musical E são essas histórias desses casais Com o pano de fundo de São Paulo Por que falar sobre São Paulo? Por que falar de amor em São Paulo? Na verdade é assim Porque a gente quer falar de uma cidade De uma cidade qualquer Qualquer cidade grande hoje Tá passando por problemas muito parecidos As pessoas se identificam com essas cidades Elas vivem nelas Elas conhecem o trânsito Elas conhecem todos os problemas Que uma megalópole tem No mundo contemporâneo E ao mesmo tempo a gente foca na cidade Para tentar melhorar Mas a gente foca nas pessoas Na vida das pessoas Nas relações Na maneira como elas tratam E como elas vão ser tratadas pela cidade Entendeu? Então a gente quer que elas Pensando e melhorando a si mesmas Elas possam melhorar Primeiro elas mesmas Depois o seu ambiente íntimo Sua família O seu bairro E portanto a sua cidade Para falar sobre esses relacionamentos Vocês escolheram um super elenco Tiago Abravanel Rúlio Lombardi Além de vocês dois O seu filho também Como é que foi essa escolha? Como é que foi trabalhar com esse pessoal? Porque também O Tiago Abravanel A gente sabe que ele canta Que ele participa Nem todos são cantores Não, não, não Como é que foi isso? Muitos estão cantando pela primeira vez O que eu queria também Eu não estava afim de fazer um musical Um musical Era uma outra estrutura Tanto que alguns números Têm uma característica Assim mais de musical mesmo Tem até um palco e tal Mas no geral Eu queria que fosse realmente assim As pessoas colocando Seus sentimentos para fora Hoje é a cidade Que ela também vai te amar No trailer tem a cena Que você aparece De Baby Doll De lingerie Gente, como assim? Como assim? Como sim? Porque, cara Vocês são... O tempo passa Vocês continuam como referência de beleza Os dois Não só, Bruna Você também Mas eu queria que ela se vestisse assim No filme Eu queria Eu achava que era bonito É E as pessoas acham bonito nela, né? Mas é muito bonito As mulheres acham Os homens ficam até... Depois você dá essa receita Para a gente ver como é que... Olha, eu escrevi um livro Que chama Jogo da Felicidade Então vou aproveitar e falar disso Porque o livro Ele está batendo super bem com o público E as pessoas estão adorando o livro E esse livro é um pouco Esse manual de orientação Porque eu acho que a felicidade É um grande cosmético, sabe? Eu acho que a gente está Está de bem com você mesma, né? De bem com a vida Está olhando as coisas de uma forma melhor E não com a pior forma Ajuda você a viver melhor mesmo Então, gente, depois disso Já é a dica A dica é essa Vamos procurar a felicidade E vamos também assistir Amor e Samba Amor e Samba, gente No cinema, galera Bora Então você já sabe Não esquece Depois que você fala Assiste o filme Volta aqui Comenta com a gente Não esquece também De se inscrever no canal Seguir a gente nas redes sociais Seguir a página Bruno Lombardi Para pegar as dicas lá com ela É isso Entendeu? E é isso Até a próxima Tica a dica 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 Tica a dica